Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline do canal Jaque na Cozinha, sejam todos muito bem-vindos E hoje eu vou trazer para nós aqui do canal, não vai ser uma receita de comida, gente Vai ser uma dica com uma receitinha que eu estou fazendo diariamente aqui em casa, tá? Como o meu acabou, eu falei, por que não gravar essa receitinha para os meus amigos? Então, gente, eu uso muito no meu banheiro, gente, para rejunte, é maravilhosa essa formulazinha Para arear panela, porque eu tenho panelas ainda que precisam ser areadas, né? Eu tenho outras panelas, as panelas pretas, mas eu tenho aquelas que precisam ser areadas, né? Então, gente, nós vamos fazer hoje uma receitinha de uma pastinha, tipo um sabão É tipo mais um sabão multiuso, tá bom, gente? Tanto dá para você limpar rejunte, para arear panela, para limpar esses armários brancos que a gente tem na cozinha, né? Ele é ótimo para limpar, dá um brilho maravilhoso Então, pessoal, bora lá ver o que a gente vai gastar para essa maravilhosa receita Então, pessoal, eu vou usar, gente, ó, um sabão de coco branco e um neutro, tá? Se você quiser usar os dois de coco ou os dois neutro, fica da sua preferência É porque eu estou aqui em casa com dois diferentes, então eu vou usar esses, tá? Eles são glicerinados, tá, gente? Vou usar também, gente, ó, esse copinho aqui tem 200 ml, tá? Você vai usar meio copo, que corresponde a 100 ml Duas colheres, gente, de sopa de bicarbonato de sódio Aqui, gente, é 100 ml de água oxigenada de 30 volumes Mas se você quiser usar de 40, pode usar também, tá? E aqui, gente, eu tenho 50 ml de vinagre de álcool Então, gente, essa daqui e um litro de água, tá bom, gente? Para começar Então, gente, esse sabão, ele deve render mais ou menos uns 2 a 3 litros de sabão Que você vai colocar nos recipientes, né? Então, pessoal, essa... na hora que vocês colocarem no recipiente Vocês vão deixar um dia e depois vão retirar Aí essas peças podem deixar umas no banheiro, outras na cozinha E vocês vão ver que maravilha que é para lavar as coisas Eu adoro e estou passando para vocês Então, agora, nós vamos começar a fazer a nossa primeira etapa do nosso sabão, tá bom? Bem, pessoal, olha só, ralado os nossos dois sabões, né? Aqui, ó, o de glicerinado neutro e o de coco Então, agora, pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, um litro de água, tá? Ó Se você quiser, você pode deixar essa mistura aqui de um dia para o outro Que vai ficar bem mais fácil para derreter Agora, se você não quiser, igual eu aqui Nós vamos levar no fogo até derreter todinho esse sabão, tá? Então, vamos ali no fogo Bem, pessoal, a nossa panela aqui já no fogo, tá? A gente vai mexer até dissolver todo esse sabão Quando ele estiver todo dissolvido, eu volto com vocês Pessoal, vocês me desculpem Na hora que eu estava fazendo o sabão, a câmera parou de gravar Então, gente, na hora que você dissolve o sabão com a água Tá bem solvidinho, né? Você desliga o fogo e acrescenta, gente O açúcar, tá? Logo após o açúcar, vocês acrescentam o vinagre Logo após o vinagre, o bicarbonato, tá? E por último, gente, vocês colocam a água oxigenada, tá bom? E vocês vão mexer bem aí Daí pra frente, pessoal, já está tudo direitinho Mas na hora que eu coadicionei esses ingredientes, parou de funcionar Então, vocês adicionam esses ingredientes com o sabão dissolvido Já desligado, mais quente, tá, gente? Então, pessoal, bora lá pra ver o resto Estão vendo, pessoal? Olha como já está ficando bem durinho Olha que maravilha, gente, esse nosso sabão Ó como cresce Estão vendo, pessoal? Vai ficar uma maravilha essa pastinha Fica igual um sabão, mas é uma pastinha Olha, gente, que maravilha Ó, mexendo bem Tá? Não parem de mexer, não Olha que linda que está ficando essa pasta Ó Vou mexendo aqui e já volto com vocês Bem, pessoal, olha só Eu estou continuando a bater, tá? Eu troquei porque cresceu muito E eu estou batendo aqui, gente, ó Estão vendo? Olha Ó Olha que massa linda Ó Olha só Quanto que rendeu, gente Estão vendo? Ó Ó A gente vai batendo E ela vai endurecendo, ó Estão vendo, pessoal? Quanto mais bate, mais endurece Vou voltar aqui com vocês Vou pegar os potinhos Bem, pessoal Olha só, né? O nosso sabão Como eu mostrei pra vocês, né? Nossa pasta Pra fazer brilhar Então agora, pessoal Eu vou colocar Eu comprei essas coisinhas descartáveis aqui Mas vocês podem usar de margarina, tá? O que vocês quiserem Ó Eu coloquei aqui Pra ficar mais fácil pra tirar Tá? Ó Que aí a gente Onde você quiser transportar Pra qualquer lugar que você quiser transportar, né? Você já pode levar Se você quiser ir pro banheiro Leva uma barra dessa Se você for limpar Sua azulejo da área de serviço Você também leva Então, pessoal Eu vou colocando aqui, ó Estão vendo? Que rende bastante, gente Então, pessoal Vou acabar aqui Na hora que endurecer Eu volto com vocês Bem, pessoal Olha só A nossa pasta de brilho Ou também serve Para ir à panela, gente Aquela quantidade De duas barras de sabão Nos renderam, gente Olha Um, dois, três, quatro, cinco Dez Treze Olha Quatorze potes Sendo esse aqui Esse aqui deve dar, gente Os quatro desse Deve ter dado Dezessete Dezoito potes Tá, gente? Lembrando que esses aqui, ó São de duzentos e cinquenta E esse aqui Aproximadamente Deve ser cento e cinquenta Gramas Tá? E esse aqui mais Se você quiser até fazer a pastinha Pra vender Dá, tá, gente? Então, pessoal Eu coloquei nesses aqui E agora, pessoal Vamos Ui Vou tentar tirar um aqui Ó Olha só, gente Olha que pastinha Ótima Quanto mais tempo ela fica Mais durinha ela fica, tá? Você pode passar Um plástico filme Em cada uma delas Tá, gente? Ó Olha só Que linda Que ficou Você pode levar Pra sua área de serviço Pra sua cozinha Pro seu banheiro É só passar Ela não é muito dura Ela é igual Uma pastinha mesmo Tá, gente? Muito boa Você pode pegar Escovinha de dente Escovinha de lavar Alguma coisa Passar aqui E passar onde você tem Então, agora, pessoal Vamos fazer o teste Ali na pia Vem, pessoal A nossa pastinha, tá? Eu vou pegar aqui, ó Um pouquinho dela Tá vendo, pessoal? Essa panela minha aqui, gente Já tá um pouquinho fosca, tá? Passar um pouquinho nela, né? Só pra ela dar um brilhinho, ó Que tá fosquinha Ela não vai dar aquele brilho Igual você estivesse passando Um bom bril, tá, gente? Mas se você quiser Com a ajuda do bom bril Vai ficar melhor ainda Tá? Então, olha só Que espuma boa, gente Que dá Estão vendo, ó? Olha só Que espumeiro que dá Passar aqui Lavar essa tampa, ó Ó Vai dar aquele brilho Igual Que você estivesse passando Um bom brilho, tá, gente? Mas Ela limpa bem Pra você manter Suas panelas Sempre Mais ou menos Rosariada, ó Olha, pessoal Ela não vai dar aquele brilho Igual Mas olha só Dá um brilhozinho, tá vendo? Não vai ficar uma panela Tão feia Mal apresentada Pra você pegar Um dia da semana Colocar um bom brilho E dar aquela geral, né? Então, pessoal Olha só Ó Estão vendo, pessoal? Ela não dá aquele brilho Mas dá pra limpar Bem Bem mesmo Você pode pegar A sua escovinha Né? E Limpar os rejuntes Aqui os meus rejuntes Estão limpos Porque eu sempre uso Essa pastinha Como eu disse pra vocês Mas você pode usar Essa pastinha Em rejunte Que vai ficar Muito bom Gente Bem, pessoal Esse aqui foi o rendimento Mais um que tá aqui Faltando Foi o rendimento Dos nossos Do nosso sabão Da nossa pasta Né, gente? Pra limpar a banheira Ela é maravilhosa Pra rejunte De parede De chão Pras nossas panelas Se você quiser usar Que economiza bastante Com duas barras Você viu Quanto que multiplicou Essa barra Essas duas barras Quanto que ela multiplicou E como ela dá espuma Né? Então, pessoal Eu fico por aqui Com essa diquinha Essa receitinha Caseira, né? Que a gente pode fazer Pra dar uma economizada Né? Então, pessoal Eu vou Mas logo, logo Eu tô de volta Com mais receita, gente Pode vir de todos os tipos Tá bom, pessoal? Se você não é inscrito No canal Se inscreva, tá? Acesse o sininho Pra receber as notificações E não esqueça De deixar o seu joinha Tá bom? É muito importante, gente Beijo, meus amigos E minhas amigas Bye!